porque o nível de aprendizagem no ensino básico em Minas Gerais não avançou nos últimos anos por causa da pandemia. É o que revela um relatório divulgado por um programa de avaliação. Profissionais da educação apenas confirmaram o óbvio. É que foi divulgado o índice de aprendizagem no ano de 2021. O resultado do PROEB, Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica, apontou regresso no nível de aprendizagem após a pandemia. Eu acredito que a pandemia, ela colaborou, mas ela não é o fator principal. Hoje nós estamos vivendo em uma geração que está enfrentando muito a questão de dificuldade de aprendizagem, que isso interfere muito na questão psicoemocional e também a questão de transtorno de aprendizagem, que às vezes vem de genética. Então a criança tem que lutar contra isso, com as dificuldades, com os transtornos. E isso também dificulta o ensino, o processo de aprendizagem. Algumas precisam de terapias, acompanhamento, outras até de medicamento para ajudar. A professora auxilia os estudantes nos pontos mais vulneráveis. De acordo com o levantamento, as quedas mais expressivas foram registradas em matemática e português. O Instituto de Ensino e Pesquisa aponta a redução de 20 pontos em matemática e 16 em português, para os estudantes que concluíram o ensino médio. As áreas mais afetadas, além de conteúdo, português e matemática, foi a afetividade e a saúde mental das crianças. O conteúdo de português e matemática, logo, logo, elas vão, vamos dizer assim, alcançar as habilidades, porque a gente está agora focando nos aspectos ou habilidades que a gente precisa de alcançar em dois anos não trabalhados. A afetividade e as relações, isso a gente não consegue repor. Repor o conteúdo, ao longo do tempo, ele vai sendo alcançado e somado. Agora, o fato da matemática, nós temos, vamos dizer assim, uma defasagem da matemática, não é só agora, após pandemia. Nas nossas provas, da PISA, Unesco, a matemática sempre estava um pouco atrás. E a escola começou a se alertar com isso e a trabalhar. Então, eu diria que a nossa defasagem não é somente a matemática. É os conteúdos, são as relações, é a convivência de vida que a gente deixou aí um período, né, nesse período de isolamento, de estar fechado em casa. A Secretaria de Estado de Educação informou que, no ano passado, os alunos do quinto ano tiveram 11 pontos a menos em comparação a 2019. No mesmo período, os estudantes do terceiro ano apresentaram queda de 9,8%. Não existe uma pontuação máxima para os testes. Depois de dois anos de ensino remoto, desenvolver estratégias de trabalho e prestar mais atenção nas crianças pode ajudar a identificar a defasagem no aprendizado. Nós fazemos uma avaliação individual quando a criança chega, para a gente poder conhecer a criança e saber qual que é a limitação e a dificuldade daquela criança. Dentro dessa avaliação, nós vamos traçar junto com a equipe um plano para poder trabalhar com essa criança. Muitas das vezes tem que começar do zero, do brincar. Massinha, tinta, terra, tudo. E às vezes tem pais que pensam, estou pagando reforço para o meu filho brincar. Mas a alfabetização, ela começa no brincar. Principalmente as crianças dos anos iniciais da educação infantil. Essas crianças, elas têm no convívio da escola um espaço, o melhor, é brincadeira, é espaço de convivência, é espaço de aprender a respeitar, partilhar, brincar, falar, a linguagem desenvolvida na escola, os aspectos cognitivos com as suas brincadeiras e liberdades que a escola proporciona.